Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um épico episódio do UbiTV, olha só que amorzinho. Épico porque nós estamos jogando com os novos operadores. Hoje vai ter, hoje vai ser bem legal, porque você vai ver aqui em primeira mão, aliás, se você estava na Max 5 com a gente, você já viu um pouquinho dos operadores, você viu os operadores de perto e agora nós vamos jogar. Vamos, nós estamos agora ao vivo com Cherry Gums no faxo, vim, vi, joguei, retalha. Epa, já morremos aqui, gente. O que foi, já morreu? Já morreu. Já morremos aqui, olha só a Cherry aí, já está dando risada aí. Olá Cherry, bem-vinda. Olá. Estamos todos no Skype aqui com o pessoal e jogando no PC. Agora a gente vai defender, Luiz, você já pode colocar aqui na tela o nosso jogo? Deixa eu só mostrar a todo mundo aqui. Ah, beleza. Ficou com a beleza do no faxo. Ah, beleza do no faxo aí. Fiquei agora com a beleza do no faxo. Olha os olhos claros. E vamos lá, pessoal, olha só, aqui ó, já dá pra... Deixa eu ver se já dá pra... Por que não está mostrando a minha tela, Luiz? Está travado o jogo. Ah, já sei. Já sabe? Atualiza aí, Luiz. Rapidinho, porque você deu o alt-tab e ele fica aqui. Normal, normal. A gente já entra no jogo. Retalha também está conosco. Tá aí, todo mundo aí, ó. Todo mundo. E aí, Retalha, cadê a sua voz de narrador? Olá, tudo bem? Oi, gente. Olha a voz de narrador de rádio de madrugada. Aquela ali foi postada, perdão. Muito bom, gente. Muito bom. Foi postada, foi no Facebook? Foi. Ah, então fica quieto, Luiz. Tinha aquele narrador do Mundo da Lua, do Lucas Silvio Silva, tá ligado? Era o Retalha, assim, é muito boa aquilo lá. Que ficava conversando com a faxinha. O Retalha vai chegar. Olá, Marilene. Tão de itainha, vinho, muito... Galera, eu quero dar um close na minha arma aqui, ó. Bandeirinha do Brasil, show, verde e amarela. Só eu que não achei essa mutuicina. Eu achei bonitinha, assim. Eu achei de mal. Tão de itainha do Brasil, cara. É. Temos também aí, bom, o Nofax, o Retalha... E o Cid e o Juliet também. Oi pra todo mundo que tá aí com a gente. Vim, vim, joguei também. Tá aí com a Juliet. Olá. Nofax não joga há anos o Rainbow Six. É, só vou ter que carregar, mano. Vai estar tão máster aqui. Vou ficar só no Stealth aqui, ó. Ah, é, né? Você tá com a caveira? Tô com a caveira. Acho que não deu tempo de mostrar pra eles. Vou ficar quietinho aqui, ó. Fica quietinho. Ah, não, o Retalha tá aqui do lado. Deixa eu ver onde estão as pessoas. Tem que tentar com a C4, hein, Marcelo? Oi, tem, tem. Eu ia falar. Ah, Tito, ó. Taca aí. Você sabe onde eles nasceram? Não. Não sei onde eles estão. O Retalha fica do meu lado. Ele não quer que eu seja Stealth. Mas eu com o Rook sou Stealth aqui, ó. Quase não faço barulho. Ah, ô. É, super Stealth. Eu quero testar a pistolinha dela nos caras. De onde? Porra, me fudido. Eles nasceram pra cozinha. Cozinha? Ai, ai. Black Brits, olha lá. Ai, corre, Marcelo. Ai, ai. Ai, é Blitz. Nossa, esse existe ainda. Ai, a Cherry nunca mais jogando casual. Não sabe o que é jogar contra a Blitz. Pessoal, tu tá preso desse lado. Eu tô sem C4 aqui. A Lava Negra tá pra lá, rapaz. Tá bonitinho, Panetone. Olha. Oi? O meu Panetone. Ah, a nova curadora. É aqui fora também. Eu vou ter que ir por trás, hein, velho. Eita. Quem que morreu aqui fora? Eu? Tem um bunker na sua esquerda alta. Ih, já plantaram. 2 metros e meio. Nossa. Já foi, já. Putz. Esquerda alta. Olha isso, cara. Olha a posição dele, mestre ali. Assim, gente. O mestre. Eu tô testando novos operadores. E é pra Cherry carregar o time todo. Mas eu não tô vendo isso acontecer. Eu tô lá na frente. Eu tô lá na frente. Acontece, né? Morreu pra um Blitz, cara. Pra um Blitz. O Blitz tá ali, gente. O Blitz, ele tá na sinuca mesmo. Vamos ver o Nofax jogando. O Nofax tá com uma smoke lá pra janela da sinuca. Vai dar aquela aficão aí, Panetone. Foi o Nofax que você matou com granada, né? Foi. Nofax que levou a granada na testa. Cadê o defuso? Aí, ó. Vai Nofaxo! Vai Nofaxo! Com certeza. Eu morei demais, cara. Nossa, como é que você não morreu com tanta... Nossa Senhora, velho. O cara mais vezes que eu. Por isso que eu não morri. Ai, gente. Você vai mandando as suas perguntas aqui. O que está no seu coraçãozinho. Porque hoje nós temos sorteio também. Hoje nós temos uma camiseta de Rainbow Six. Que é o que normalmente nós sorteamos no Mesa Redonda. Mas hoje, como é um dia especial. Muito especial. Hoje como estamos mostrando os novos operadores. E o novo mapa pra você. Olha aqui, gente. O novo loadout. Olha como eu consigo ver o que todo mundo tá escolhendo. Inclusive, a textura aí da arma, né? Enfim, a roupinha da arma. Dá pra ver também. Olha só. Eu consigo saber, por exemplo, que... Ah, agora já foi. Só porque a parte... Agora não conseguiu. A Charity tinha colocado. Demorei muito falando. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Vamos que vamos. Agora eu vou de capitão, hein? Até que eu não comecei mal. Já matei dois. É, eu não tô matando ninguém, né? A galera vai achar que os operadores novos são ruins. Opa. Galera, esse que é lá. Galera, o problema não é o operador novo, é o Panettoni. O problema é o Panettoni, exato. O Panettoni aqui no... Não, esse jogador aí, esse operador aí que o Panettoni tá, ele tá tenso. Tá OP, Cherry? Ah, eu acho que tá OP a habilidade dele. Não, não, a habilidade desse aí, do capitão. Entendi. A asfixia. Acho que tá meio fortinho, mas vamos ver. Entendi. É, eu vou ficar então só usando a... Pega aqui, gente. Ah, não, eu vou ficar com o negócio. Eu vou ficar com o negócio. Gente, peguei, peguei, peguei. Ih, tive um mini lag agora, hein, gente? Nossa senhora, eu vou ter que dar... Tá onde isso? Tá lá, na mesma... Na mesma lugar. Tá vendo onde tá escrito A e B, Cherry? Obrigada. Fala, galera, tem que ouvir essa coisa. Imagino que a Cherry esteja fritando. Cherry, o que que você faria se o Panettono estivesse na BD? Vou te dar BD. A Cherry ia ser muito feliz, porque ela ia ganhar todos os jogos, cara. A Caveira tá no spot. Vou com o retalho, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. E você, retalha? Ah, a Caveira tá no... De onde? Patinho. 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 Ah, eu vou usar o gadget novo, ó. Boa! Corre, mina. Corre. Na metade da vida. E aí? Só a direita, Marcelo. Pô, ela... Você certeza que ela tá ali, velho? Ah, nem pegou. Aí. Ó, a B tá tranquila aqui, hein, Paneta. Ela tá de 12 não, hein? Tá de MP12. Puta que pariu, caí no tapetinho da maldade. É que eu tô com medo dela me pegar pelas costas, mano. Paneta, fecha ali, então, com a tua habilidade. Vem correndo aqui pra B. Tá bom, tá bom. Pera aí. Pô, vai no rush do pré-fare, Paneta, ali. Tem que ser munições. Pera, eu tô rindo de mim mesmo. Eu tô caindo no tapetinho da maldade. Vai que eu tô cobrindo a porta aqui, vai. Tá bom. Que barodinho gostoso. Boa. Ela pode ter subido também. Ah, Valkyrie tá vindo por aí, não faz? Quem passar por essa porta vai levar um chumbo, cara. Mas vai levar um chumbo tão gostoso. Oxi. Vem. Valkyrie ali, Valkyrie tá vindo. Vem derrubada, down. Deixa vir. Cair também, derrubbei. Ó, a fronte da direita. Eita. Ah, mano. Porra. Atirei pra caramba nela. Ela, nossa, derrubou. Ó, indo na garagem, garagem. Não, já era, gente. Quem viva isso? Eu me fudi no tapete, gente. Não joguei nada, admito. Gente, eu atirei muito com arma do capitão e eu não acertei nada dela, cara. Foi muito noob agora. É, acontece, acontece. Gente, é assim, o primeiro mapa é sempre... É só pra treinar, tá ligado. É só aquecimento. É só pra gente sentir, né? Derrota total, gente. Vamos ver. Nós estamos bem, vai. Ó, o cara já colocou ali, ó. O que a gente falou é aquilo lá mesmo, da roupa dela. É, né? É o negócio do capuz dela. É uma máscara isso, né? Parece um capuz do Assassin's Creed, né, ali. É. Ela é o Assassin's Creed, cara. É uma máscara nela, que tá com um puta de um carão. Ela é o Assassin's Creed do Rainbow Six, cara. Apesar que o do Capcom parece mais... é um Assassin's... É que o do Capcom tem o próprio... o próprio Vzinho aqui no capuz, né? O novo do Capcom. O Bora Jogar tá falando aqui. O Bop já começou morrendo. Isso não é bom. Calma, gente. Calma. O Panetone aqui tá improvisado no setup dele. Não é o mesmo setup que vocês estão acostumados. A Panetone ainda quase deu tecado no fax agora. Quase. No fax dele. Não, foi um Vivi joguei. Tava do meu lado. Ah, foi um Vivi? Eu tava... É, eu tava... Não, mas eu não acertei, ó. Eu não acertei o Vivi joguei. Mas também não acertei a Frost. Eu não acertei o Vivi. Eu atirei pra todo lado ali. Luiz, pode voltar aqui pra gente enquanto estamos... Pois é. Eu quero saber da Cherry. Cherry, acabou a Max 5. Quero saber o que você achou. Tirou muita foto com a galera. Como é que foi lá a sua experiência. Depois eu quero saber do Retalha também. Muito gostoso. Eu andava, o pessoal pediu pra tirar foto. Eu não conseguia andar. Fiquei muito feliz com isso. Foi o primeiro contato mesmo que o público... Tinha uma fila. Tinha uma fila pra tirar foto com a Cherry. Foi... Olha só. Vamos na favela, hein. Beleza. Boa. Pode continuar, Cherry. Que bom. Agora vai mostrar um negócio legal, ó. Pode continuar falando, Cherry. Sorry. Daí, foi muito bom. Foi uma experiência. Eu já tinha ido na BRMA, mas essa experiência foi mil vezes maior. Eu amei. Foi muito bom ver o campeonato também. A torcida com a Santos. Tava muito emocionante. Foi. Foi bem emocionante mesmo, cara. Eu nunca vi uma torcida que nem teve da Santos, né? Ah, bem bonita. Você vai ver, da PD. Ah. Ah, olha só. Olha só. Olha só. Sentiu uma... Galera, é o seguinte. A gente vai começar com o drone agora. Vai todo mundo pro campo de futebol. Pra quadra de futebol. A gente vai brincar. A gente vai brincar de Rocket League. Cara, dá pra jogar bola com um carrinho. É muito legal. Onde que é a quadra de futebol? Ah, é. É problema encontrar, né? Não, fica andando em volta da favela, agora você vai achar, velho. É uma parte mais embaixo da favela, assim. Não sei se ajuda muito, mas fica atrás da casa. É, fica atrás da casa. Ó, depois repara. A hora que eu vi essa ideia, é o Capitão Souza, né? É o Capitão Souza. Por quê? Não, repara na... Eu ia falar só pra reparar ali no nome dele, que aparece escrito. Sim. E é de Nova Iguaçu, ele. De Nova Iguaçu. É, Nova Iguaçu. Eu vou fazer gol, hein? Achou a quadra, ou retalha? Eu achei. Eu sou muito ruim. É muito legal, cara. Ó a bola aqui, deixa eu chutar ela. Eu nunca vi tanta bola de futebol em um lugar só, rapaz. Ó, vamos brincar. Vamos ver quem faz gol, vai. Tirei a bola! Atirei, peraí. Vai lá, vamos... Fica no gol, no fax. Fica no gol, fica no gol. Não, aqui com a bola. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Vai entrar, vai entrar. É que eu não sei se já perceberam, mas às vezes a bola aparece pra um, mas não aparece pra outro. Ó lá, ó lá, ó lá. Peraí, não, volta, volta, volta. Volta pro drone, volta pro drone. Bora, vamos jogar a bola. Voltar pro drone, é beleza? Volta, volta. A bola tá aqui atrás, eu vou botar pra jogo. Esquece o jogo, esquece o Rainbow Six. Vamos jogar a bola. Ai, ela gravou aí, velho. Ai. Fazer gol aqui, hein. Ah, é que agora eu não vejo a imagem de vocês. Ó, vou jogar a bola pro meio do campo, hein, ó. Você foi tão ruim. Joguei. Vamos lá. Rocket League. O drone só não voa, velho. Só não voa. Ai, ai, para a bola, para a bola. Fiz um golzinho aqui. Ah, pô, já tá todo mundo na quadra, ou aqui no drone? Sério mesmo? Ai, vamos lá, vai. Vem ver que o cara grita gol quando você marca gol, né? Vamos jogar então, vamos jogar então, bora. Eita, Marcelão. Olha aí, cara, inacreditável. Marcelão já matou gente aí, velho. Eu vou abrir na bala. É que ele tá recarregando sozinho, ó. Tô abrindo na bala, mano. Eu vou abrir mesmo. Ô, o bug é uma boa nessa, hein, Marcelão. É, pois é, então. Vou jogar a granada lá dentro, mano. Ai, já tamo aqui, já. Tem capca, hein, galera. Tem capca? Tem capca. Só cuidado que isso aqui é refém, tá? Ah, foi mal. Eu joguei a granada bem ali na boca do negócio. Ah, já ia quase matar o refém. Eita, 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 já tem... Tô aqui, né? Ah, tá recarregando sozinha, meu mouse. Nossa, eu tirei dano com o fogo, hein? Você matou... Você quase matou o fogo amigo. Caraca, olha aqui, tem um refém. Nossa, eu quase acertei o refém. Olha, ai. Peguei, peguei, peguei. Ah, me mataram. Eu ia pegar o refém, gente. Aqui, ó. O cara tá aqui em cima, ele. Olha, ele tava quase em cima. Ah, ele tá aqui, ó. Pega o refém, corre, corre, Cherry. Corre, Cherry. Ai, você tá trap. Corre, Cherry. Eita. Yes. Ah, nesse mapa velho. Pelo menos, né? Olha só. Cara, assim, é, pra Capca é legal esse cenário também, né? É, o Capca é verdão, né? É, ó. Oh, a trap dele, velho. Tem muita... É, cara. A trap do Capca agora não é mais inútil. É, não, não é. Ah, nunca foi. Sempre pegou com um bom... Ah, sempre pegou um otário, né? Exato. Agora é menos otário. Agora é menos otário. Vamos ver, ó. Vou chamar de otário, mas sempre alguém desatento. A Cherry pegou o Rookie com o escudão. Quem mais, ó. Ó, o Vivi joguei e pegou o arame farpado. Nofax pegou C4. Cuidado, tem C4 aí, Nofax. O Retalha pegou C4 também. Negócio de C4 e granada comigo mesmo. É, é isso aí, mano. Vamos que vamos. A Cherry, ela vai no operador que a gente precisa, cara. Os outros vão, tipo, ah, foda-se. Vamos dar risada. A Cherry tem que ganhar. A Cherry é jogador profissional. Ela pensa no time, entendeu? A gente pensa no time. Ah, agora foi. É isso aí. E na plantação, hein? Isso aqui dá pra fora, né? Eu penso no frog. Plantação. Isso não é... Fecha tudo, gente. Que planta é essa aqui, ô, Paneta? Fecha tudo, fecha tudo. Que foi, Nofax? Que planta é essa aí, ô, Paneta? Não sei não, cara. Quem conhece é o Marcelão, velho. É Maria Joana isso daí. E dá pra amor de Deus com o EFM? Ai, ai. Maria Joana. Ai, gente. Fecha aí, gente. Agora eu vou conseguir jogar direito. Meu mouse tava recarregando sozinho. Ah, a culpa é do mouse agora, claro. Eu tirei meu mouse. Tô com dois aqui agora. Tô com dois mouses? Desculpa. O que é isso, hein? O mouse ela usa pra andar e o outro pra tirar? Tá, que eu tô perdido aqui no mapa. Tô com dois mouses aqui, ó. Aqui na câmera. O trackpad. A Cherry é tão boa que ela joga com dois mouses, né? Luiz, a galera acha que tá travando um pouco aqui o jogo? É, tá um pouquinho, sim. Tá resolvendo isso aí? Estou. Beleza. Galera, tá... Tentando ver o que que é. A gente sabe... Mas provavelmente é porque tem cinco pessoas no Skype. A gente sabe que tá travando o gameplay, tá, gente? O Luiz vai tentar resolver. O Luiz vai ter esse curte aí que tá... Tá em... O quê? 10 FPS? E eu tô aqui nos comentários aqui no mapa? Não, tá travado em 24 FPS. 24, vai pra 23. Não passa disso. Opa, já quebraram aqui, hein? Já estou preocupado. Ah, é? Eu sou... Ah, é, pulse. Só enxergo tudo no mapa. Ai, 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 ai. Ferrou. Tem aqui, tem gente aqui, Marcelão. Tem, tem. Traz sua janela aí. Vai de pistolinha. Ó o cara aí. Nossa senhora, essa doze é muito ruim. Ai, 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 ai. Peguei, peguei, peguei. Pegou, pegou? Peguei. Eu já ia jogar C4. Estou pra cá? Manetão, vamos deitar um pra você interrogar ele. Vamos, vamos, vamos deitar um. Vamos deitar um. Eu vou só com a pistolinha. Derrubei aqui, derrubei aqui. Deitou? 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 Deitei um aqui. Cadê? Cadê? Não, não, não mata. Não, não mata. Caraca, não mata. Caraca, desgraçado, velho. É o instinto, é o instinto matador. Eu tô vendo. Pô, a gente desesperado aqui. Vai sobrar só um, não vai dar pra ver o negócio. Desculpa, galera. Entendeu? Não, mas mesmo que tenha só um cara. Um cara caído, vamos brincar. Já vale. Ó, só quero ver. Só quero ver só se usou. Deitou, deitou, deitou aqui embaixo. Deitou, deitou aqui embaixo. Embaixo onde? Tô dando cover aqui pra ver quem vai roxar. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá em cima de nós, o cara tá em cima de nós aqui. Tô indo. Ah! Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos lá. Vá lá, vá lá, vá lá. É, eu quero saber. Ah! Não, Panetão. Panetone, que isso? Eu dei habilidade. Eu juro que eu fiz. Caraca, que crueldade. Eu juro. Deitou pro Panetone lá pegar. Eu juro que eu fiz habilidade. Depois é o Lofaxo, né? Gente, eu juro. Mas foi o Lofaxo que eu te jogo. Não. Eu de novo. Eu usei a faca. Caraca, eu juro que eu fiz certo, gente. Aí, Panetone. Aê! Panetone ensina a galera a usar as habilidades. Aê! Panetone jogando muito. Matei o cara na faca. É? Gente, eu juro. Aí, agora dá pra você falar depois, quando ele escolher. Eu tô achando que é porque eu matei o cara, por isso que aconteceu. Talvez. Talvez. Por ele ter matado o cara, meio que encerrou. Mas eu juro, eu agachei. E aí eu fui fazer, saiu a faca. Engraçado. Pô, Panetone, você não tem chance do cara entregar o baiano, véi. É que ele interroga e já mata, não é? Não. É porque assim, quando ela tá agachada, na hora que você dá a facada, não é facada. É só a mão dela. Não é uma faca. Aí, quando você tá normal, aí faz o barulho da faca. Cadê a quadra de futebol? Cadê? Cadê? Panetone, mas usa o saco nessa aí ou não? Não, mas usa a vassoura. A vassoura tem? Opa! A vassoura tem? A vassoura tem. Eu acho que enquanto a gente ataca, a gente tem que tá cantando. Eu também acho. Eu tô jogando bola aqui, gente. Mas o mapa tá muito foda, cara. Tá, tá muito foda. A visão do mapa tá linda. Só que assim, é um Rio de Janeiro falso, né? Ah, sim. Não, os próprios fogos, né, cara? É porque eles mesclam tudo que dá pra mesclar, né? Então, fogos atrás do Cristo não tem, né, gente? Na noite tem fogos, mas... Eu não consigo entender muitas montanhas, né? Porque tem uma montanha no meio da Bad Guanabara que não existe. É tudo montagem. Tem uma ilha ali. É tudo montagem. Eu acho que quando você faz um gol ali, tem alguma vozinha que grita gol, cara. Tem, tem. Tem isso daí. Tem mesmo. Caraca. Caraca, mano. Esse mapa é muito bom. Tô sendo avistado. Ai, meu Deus. Eu quase matei o refém de Jesus Cristo. Tá aqui fogo ali. Pé do refém, hein? Ai, meu Deus. O fogo tá lá, cara. Se você atirar com a flecha, ela atravessa a barricada e vai... Ai, eu ia matar ele, cara. Peguei, peguei. Tá mal, hein? Ó, um back-ass e o Gantt matou. Você não para de falar? Aí eu não me concentro aqui no jogo. Aí é culpa do Luiz agora. Ó lá. Lógico. Ela tem que ser a culpa de alguém. É culpa da Gantt. Esse mercadão aqui embaixo com os pedaços de carne tudo exposto. Vamos ver a Cherry jogando, gente. A Cherry tá parada. Nossa, tem um cap que eu tive. Eu tô mudando. Tem alguma coisa estranha aqui. Ê, Cherry. Vou colocar aqui agora no Retalha. Retalha, vou... Agora foi, não. Já mudei, já mudei. Ah, então vou voltar pra Cherry. É impossível de ver. Né, agora que eu vi. Tem umas pés de porco ali. É. Deixa a Cherry jogar, porque ela joga melhor. Olha pra caveira. Tá escondida aí? Olha, matou a caveira, velho. Nossa, matou. E é isso aí, Retalha, ó. Isso é ser carregado, gente. Isso é ser carregado. Vai por cima. Boa, boa. Ai, ai, Cherry. Ai, Cherry. Ai, nossa. Cherry morreu bonita ali. É horrível. Eu não conheço o mapa, mas tá muito lindo. Eu fiz o vídeo, tá muito legal o vídeo. Você tá correu, Retalha. Corre, Retalha. Vai dar calma aqui. Vamos levar pro caveirão ele. Boa. Bota aí, ó. Ai, Retalha tá carregando, gente. Boa, gente. Agora sim, agora sim. Foi só a primeira. Pô, teve uma frost parada lá, não tinha? Eu não entendi nada do mapa, de verdade. Ah, não. Meu, quem entendeu o Clubhouse a primeira vez, velho? O Clubhouse é mó confuso. Não, o Clubhouse é o pior de tudo, velho. Nossa, é horrível, cara. Os caras falavam assim, ó. Tá lá no strip. Não achava de nenhum. Clubhouse é complicado mesmo. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Eu não entendi a Oregon quando lançou. Favela agora é pior. Não tem como. Ó, o cara perguntou. Será que são fakes? Sim. Ah, claro. 4 barra 0 aí, ó. Não tô jogando mal. Faz 50 anos que eu não jogo, mas tá bom. É isso aí, Nofax. Você joga bem, mano. Só não pode jogar granada. Tá certo. Nem granada, nem C4. Nem C4, exato. O Bora Jogar falou que sonhou que tinha ganhado a camiseta hoje. Então você pode ganhar a camiseta hoje. Vai lá. Se inscreve no sorteio que hoje a gente tem uma camiseta bem legal de Rainbow Six. E é isso aí. E você vai ver o panetone de mochilinha hoje sendo carregado por esse timaço aí. Menos Nofax. Por mim que não vai ser, porque o pessoal tá jogando muito mais que eu. Pra isso, ó, panetone, nós já temos comentários aqui. Retalha tá jogando bem. Ah, obrigado, viu? Muito amor vocês devem estar mandando pra mim mesmo aí no chat. Com certeza, ó. Muito amor, ó. Amor é assim. Ó, se liga. O Joyster Gamer falou aqui, panetone, você é muito ruim, mas você é meu ídolo e eu te amo. Obrigado, gente. Vocês têm que entender que o panetone não tá no setup dele que vocês veem no canal dele, gente. Ó, você é muito ruim, mas eu amo você. Eu tô ouvindo áudio só no ouvido esquerdo pra poder ouvir a Haru. Tem, sabe, tem todas as mutretas aqui, gente. Não acha que eu tô, né? Mas vamos que vamos. Ó, falta o Marcelão e o Retalha escolherem... Ah, o Marcelão escolheu o Termite. E o Retalha... O Goob & Play no fax joga horrores. Não sei se é horrores de bom ou horrores de ruim. Acho que não é muito bom, não. Não sabemos também. Vamos descobrir daqui a pouco. Ai, ai. E o Ignorme tá perguntando aqui. Os operadores brasileiros estão disponíveis para todos os países? Sim. Ó, recebi um panetone e seu gostoso. Muy. Eita. Mas eu sou falso? É, não, tudo bem. Você é um falcião? Tudo bem, eu respondi o oui porque gostei. Você é falcião. Segundo a minha menina que trabalha aqui, você é uma animiga. Quem que falou isso? A Mônica. Animiga? É, você não tava quando ela falou que ela tava cheia de animigas? Que é inimiga. É falciane. Ah, falciane. Que é a amiga, mas é a inimiga. Tá embaixo, né? Tá embaixo, certeza? Acho que tá embaixo. Não, tem cima, tem cima, tem cima. Olha essas coisas aqui. Ai, Cherry. Nossa, Cherry só confunde a gente. Mas eu perguntei, eu perguntei. Ah, tem uma Valkyria. Sai, sai. Ah, tem Muti também. Olé, olé, olé. Olha o TK, olha o TK. Olha eu aqui igual aqui. Tem Muti. Merda. Imaginal mandou um prrrrrrrrr aqui. Imaginal. Imaginal. Quase acabei com as bolas da dor. Ah, mataram meu drone. Sacanagem. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Opa, tem gente atirando aqui, hein. Os caras tão ligados que a gente vai subir aqui, hein. Prepare. Opa. É porque o duro é que eu tô sem a visão de longe, cara. Eu não enxergo ninguém. Você não é Thundercats, né? Não. Não sou, Luiz. Thundercats. Eles são um além do alcance. Eu vou ter que descer, porque aqui eu vou levar um bocudão. Ah, mamãe, da onde? Da onde, Cherry? Nossa, já morreu. Já matou. Nossa, eu ia varar nele ainda, Cherry. Que ignorância. Que ignorância. Opa. Tô entrando meadaça. Ah, para de recarrega sozinho. Ah, o foco do meu lado. Uh. O que que tá acontecendo? Cherry, deixa eu usar o dardo pra galera ver. Eu vou jogar o dardo. Ah, ele um pezinho, um pezinho. Eu vou jogar o dardo. Deixa eu jogar o dardo. Ai. Joguei. Eu vou jogar o dardo. Eu errei. Eu errei. Nossa, não. Nossa, o cara me pegou aqui. Ah, se mataram ele já, gente. Pô, eu ia matar ele no fogo. Eu tô querendo usar as habilidades pra galera ver. Ah, a caveira vai me derrubar. Nenhuma. Cadê a caveira? Ah, papo de vassoura. Ai, mata. Boa, no Paxo. Nossa, já vai ter todo mundo já. Nossa, me matou. Tá aí dentro, é o Hulk. Ele tava pra aí mesmo. Panetone. Prefire, Panetone. Essa arma aí. Ai. Nossa. 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 Cagado. Vai no banheiro. Eu podia ter ido reto, mas eu virei porque eu achei que ele virei. Eita, nós vimos. Nossa, é a arma. Nossa. Tá vendo, Rabalai? O negócio foi bonito. Até a Cherry abriu a boca e falou, nossa, o Panetone joga muito. Nossa, será minha nova contratação? Nova contratação. Panetone na ABD, cara. Olha que muito melhor que eu quero. Ensinou Cherry, ensinou Zigueira, tem que estar na ABD, né, velho? Tem que ir, meu. A ABD tem que ser 50% pra mim. Ai, meu Deus. Olha isso. Aqui nos comentários, enquanto isso, o Chidos perguntou, Em teoria, como funciona a habilidade da Caveira? Em teoria? Ela interroga. Na prática, a gente não conseguiu fazer ainda. É, na prática não rolou, porque o Panetone não conseguiu, porque a galera tenta matar antes de eu conseguir interrogar, né? Não, não faz. Não faz. A Caveira tentou interrogar lá. Eu matei também, velho. É assim, galera. Se ela consegue interrogar, todos os inimigos ficam espotados no mapa por alguns segundos e o spot segue onde estão os inimigos. Então é como se você estivesse vendo eles através da parede. por alguns segundos e pro time todo. Tipo, a Cherry também consegue ver onde estão os caras, o Retalha. Por alguns segundos não é pra sempre não, né? Não, não é pra sempre não. Se não seria muito AP, né, cara? Mais ainda. É com o... 10 segundos. Entre 8 e 10. Lembra quando... É bastante. O Nicolas veio aqui, ele trouxe a Demo. Entre 10 segundos. E a Demo era desse jeito. A Cherry nem pra pegar o Rookie, né, gente? Mas eu tô vendo por que que tá recarregando sozinha. É, eu não sou o Rookie. Ah, eu sou o Doc. Caraca, pode crer. Tá vendo? O Palentoni percebe as coisas. Composição certinha, sem Rookie. Relaxa, Cherry. Você vai carregar a gente mesmo assim? Eita, alguém saiu do jogo. O cara foi removido lá. Palentoni, quem que saiu? Hã? Quem que saiu do jogo? Fala o Nick. Eu não vi quem saiu. Quem era? Era o tal do... Do atirador aí. O chicken atirador. O little chicken. Hã? Hã? Eita. O branco. Hã? Não entendi. Tá dois little chicken, rapaz. Vai, pula. O Retalha tá meio bêbado hoje. Nice, Retalha. Dois little chicken. Pintinho atirador, rapaz. Aí, esse é o nome dele? Ai. Eu quero que alguém passe. Nasceram pela cozinha? Não, mas pega a pistolinha, né, ô Panetoni? Calma, velho. Quantas câmeras tem? São quatro? Eu quero que o cara passe aqui e eu pegue... Eu quero mostrar a habilidade pra galera. A minha missão hoje é mostrar as habilidades. E não jogar bem, entendeu? Opa. Merda. Alguém podia até me ajudar aqui, né? Tô sozinho. É, alguém podia ir. Tô vendo alguém quebrar alguma coisa aqui, cara. Porque eu não sei se é na minha esquerda ou na minha direita, que eu só tô com um fone aqui. Então, lá atrás. Ó o capitão já. Cuidado aí no fax. Epa, epa. Ela caiu lá de trás. Sai daí, não. O Panetoni tá tenso. O Panetoni tá tenso. O Chary, acho que tem um cara em cima da escala. Passou, passou, passou. Passou um avião. Caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó. Aí, ó. Eu só botei ele, velho. O Panetoni morreu. Eu dei a mãozada nele, velho. Eu juro. Deixa na frente do elevador. Ó, tem ele na escada, tem ele na escada. Será que você tem que fazer isso com ele vivo? Talvez, talvez. Ó, eu vou tentar pegar o cara nessa escada aí. Pera aí. Ó, fui pro lugar errado. Mas não adianta, ele é o último. É, não adianta. Vai dedar quem agora, né? Ó, vou dedar. Tá um morto ali, o outro aqui. Oi? Mostra o poder da pistola com os 99 de dano. Ó, o cara falou. Por que você não me interregou ao seu lixo? Porque eu não consegui, mano. Sua anta. Desculpa. Caraca. Ô, louco. O cara ainda dá bronca. O cara é do outro time e não dá bronca ainda. Ele tá te dando um toque, Panetoni. Ó, vou responder pra ele, ó. Pra você ficar mais esperto da próxima vez. É isso. Matar é mais fácil. Por que você não me interregou? Porque eu não quis. É. Eu sou violento. Eu sou louco. Quero ver sangue aqui, velho. Ó, cadê a galera, cara? Vamos tentar achar o cara na câmera. É, tá dando onda. Nossa, mundo. Eu sou gordinha. Tá fora? Não. Cara, eu tô do lado de fora fazendo rapel ainda. Sério? Fora. Tá mesmo? É, na frente do objetivo. Na frente do objetivo. Tá na frente do objetivo? Se você sair na janela do... Isso. Eu vou colar, eu vou colar. Eu vou colar, eu vou colar. Rapel invertido, ele. Eu tô destruindo as nossas câmeras. Pra ninguém ver. Vou dar esporte agora, vai. Eu vou destruindo as nossas câmeras. Entrou, 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 entrou. Entrou onde? Boa. Por que você destruiu a sua câmera? Entrou no céu. Entrou no céu. Eu tava destruindo as câmeras pra ninguém ver onde tava o cara. Nossa. Não sabe brincar, né, gente? Que isso? Demorou meia hora pra avançar. Pô, beleza. O Masori Game está mandando aqui. Com essa habilidade da caveira, não precisa nem de hack. Aliás, nunca precisou de hack, né? Só que, galera, eu não consegui usar a habilidade ainda, cara. Ele provavelmente conseguiu. Ele provavelmente conseguiu. Cara, não é possível. Uma hora você consegue, uma hora você consegue. Pera aí. Será que não é você que tem que derrubar? Não, não, acho que não. Pode ser qualquer um. Eu acho que não é a faquinha. Eu acho que você tem que chegar mais perto e, tipo, fazer de bag. É um botão de ação, ô, Paneta. É o mesmo do desativador. Se você usa no F, é o F. É, o pessoal tá falando que é F aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, então você tá usando, tipo, o V? É. Às vezes o V, a faquinha derruba só. É que aí que tá. Porque se você tá no modo Stealth, ela não usa a faca. Ela usa a mão dela. Então, às vezes a mão derruba. Então, em cima, gente. Entendeu? Então, acho que é sempre o botão de ação mesmo. É, o de ação. Eu acho que é o L. Mas percebe que quando você tá agachado, você não usa a faca. Você usa só a mão. Mas, então, às vezes, tipo, é o melee, só que o melee derruba, não mata. Porque a faca já mata. Aí tá uma boa questão. Se o cara tiver em pé e você usa a mão dela, em vez da faca, o cara cai. O cara cai, em vez de morrer. Faz sentido, não faz? Faz sentido, porque ela quer pegar o formação, né? Temos aprendendo a jogar aqui no canal Operadora. Vamos lá, gente. Vamos lá. O cara lá fora. O cara lá fora. Foram lá no beco, né? Opa. Safaros. É, tentaram roxar o beco lá. Só a beca que tava pegando pela cara, boia. Eu vou dar pre-fire nesse beco aí, ó. Olha o M249 como vai. Nossa senhora. Tem mais bala não? Tenho, tenho. Você quer mais bala? Eu tenho aqui, velho. Tinha mais 19. Eu tenho uma bala aqui, velho. Ah, Jesus. Quer ver, ó. Vagabundo vai chorar. Tá lá na Lohausa. Vagabundo vai chorar. Vagabundo vai chorar. Vai forar. Posso fazer o vagabundo chorar? Pode. Toma cuidado com a gente. Eita. Eu chorei. É. De fato. Eu tava com o dar do Luiz. Peguei da Lohausa. Cara, eu não entendi nada aquilo ali. Todo mundo caindo. Não entendi nada, juro. Não entendeu, Cherry? Entendeu que todo mundo morreu mesmo. E todo mundo morreu. Eu e a Cherry morremos. Tá bom, gente. Na próxima, a minha. Na próxima, a panetone não vai mais. É que você queria mostrar mais a caveira, né? Olha lá, olha lá, boa. Bicho. Não, gente. É que eu queria mostrar o cara pegando fogo, entendeu? Só que aí ele saiu da casa. E aí ele me pegou. Porque eu tava despreparado pra enfrentar ele. Ah, mas algum soldado nunca está despreparado. Ah, eu tava. Ainda mais que era uma volta. Olha lá, olha lá, Marcelão. Ai, Marcelão. Nossa, o cara pegou. Mais um, mais um, mais um. Mais uma tentativa. Agora, Duno, Faxo. Cadê? Ele tava descendo a escada. Não, Faxo. Não, Faxo. Você tem pre-charge ou você tem a light? Coloca aí nessa parede aí. Tensão, momentos de tensão. Temos dois minutos. Momento de tensão, minha gente. Eu fico vendo se ele vier por trás. Relaxa. Deitado sua esquerda. Ó, você tá vendo pelas costas. Eu tô ouvindo. Mata, 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 que é o doutor. Mata, 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 mata. Ai, caralho. Nossa, matou até um pouco. A gente era Hulk, velho. Mata, que é doutor. Mata, que é doutor. O cara foi lá e deu uma... Nossa senhora, gente. Eu enrosquei na porta. Foi sacanagem, cara. Não, mas é obrigado, Faxo. Eu enrosquei na porta. Eu ia aprender a jogar mais de caveira. Vamos lá, vamos de novo. Bora. Amou bugado ali, explodiu o negócio, não passa? Não é bugado não. Uma das coisas mais legais do Rainbow Six. É, não é bugado não. Você que é ruim. Você que não matou direito o bicho. Botou as armadrilas. Pô, jurava que era Hulk, cara. Jurou errado. Eu falei, é doutor. Eu não falei nem doc, é doutor. 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 Vai, vamos tentar. Vamos jogar sério agora, vai. Vambora. Aqui é bom, hein. Vambora, vambora. Aqui eu culo também. O Zeca Black falou que essa foi a primeira vez que o Panetone morreu e a culpa realmente foi dele. Foi mesmo, gente. Foi culpa minha. Panetone, olha aqui dentro do objetivo, cara. Oi? Olha aqui dentro do objetivo. Tô chegando. Tô chegando, hein. Ó, tachanca. Não, peraí, peraí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ele quer pegar na sua tachanca, hein. Nossa, moleque. Nossa, gente. Vocês são muito pervertidos mesmo. É muita... Ah, minha mirada tá carregando sua tachanca. É muita... É muita... Como é que eu posso dizer? É um erro isso. O que é isso? Na minha mente é assim, eu não sei o que funciona de outro jeito. É um erro isso, Luiz. Ó, o Marcelão botando as traps. Outro, né? As armadrila. As armadrila. Cara, eu vou ficar no cofre, só no modo stealth. Aqui, ó. É que vocês não vêm de metrô, né? Porque quando você tá vindo, tem uns caras vendedores que eles colocam umas traps pra você cair e ter que conversar com eles, que é muito engraçado. Ok. Uma trap. Como assim? É que é vendedor de perfume na rua. Aí, tipo, oi, oi, tudo bem? Aí, tipo, seca em você, assim, parece... Ó, retalha, gente. Ó, retalha. Sabe o que atrapalha o Tachanka? Se alguém fica do lado, cara. É mesmo? Tenta girar. Não, mas ele não gira sempre. Ei, rapaz. Tá vendo? Atrapalha. Tá vendo? Pode me travar, rapaz. Você não consegue girar. Olha só. É um saco, velho. Devia dar, né? Você dá aquela batidinha, assim, só, sai, 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 sai. É, pois não. Tô faco, levanta a cabeça, não, tá, meu anjo? Nossa, senhora. Fiquei até com medo agora. Cadê os caras, velho? Ih, caraca. Quebrou aí no banco, não sebrou? Ah, pega. Tem um carrinho entrando pela garagem. Não peguei, não peguei. Fica de olho aí, Cherry. Peraí, peraí. Ó, se cair não mata, hein? Eu vou interrogar. Ó, ó. Tá bom. Tem dois na garagem. Ó, nossa senhora. A Cherry, ela tem que matar. Muito matadora, Cherry. Cadê, ó. O Caveira tá na garagem. Tem dois, ele e o Blackbird. O Caveira? É, o Capitão. Capitão, é. Ah, o Caveira. O Cimento. Ai, ó, ó. Caiu, caiu na garagem. Caiu, 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 caiu. Calma, calma, não vai lá, não. Calma que tem o Blackbird. Ah, gente, eu quero mostrar pras pessoas. O bom do... Ai, caraca. O Nascimento, que ele tá sempre respawn, né? Ó, deixou pela escada lá também. Escada do servidor ali? É. Tem dois caídos na garagem, Panettonia. Tô indo. Dois servidores. Tô indo. Mas tem mais onde? Tô indo. Me salva o Fax ali rapidão. Cadê? Ou não. Tem dois aí, tem dois aí. Derroga, Panetta. Ah, tô interrogando. Ah, yes! Toma! Aê! Me salva, me salva. Me salva, me salva, me salva. Maneira, hein? Não tô bem preparado, não. Não tô bem preparado, não tô bem preparado, não tô bem preparado, não tô bem preparado. Nossa, que nervoso! O pessoal deve tá achando que a gente tá de UOL, né? É. É muito UOL isso, velho. Muito UOL. Mas é maneiro, cara. Ô, é legal. Olha a baranda aí, ó. Tem chance... Ó, aqui, Panettonia. Ó, ó, ó. Matei, matei, matei. Ah, ok. Panettonia agora jogou sério, rapá. Não, foi legal, foi legal. Passou por trás ali, ó. Que isso? Essa pistolinha é muito boa, cara. Cara, a história é sinistra ela, cara. Ficou bom, hein, esse... Legal, legal. Ficou muito bom, cara. Vai se chamar Lohack. Não, vai se chamar Lohack essa habilidade dela. Já chamo, já. Não, cadê o baiano? Totalmente, né, cara? Cadê o baiano? Tô bom, gente. Pronto, eu tô feliz. Consegui mostrar as habilidades dos nossos operadores. Missão cumprida, né? Missão, não, eu joguei os dados. Mas você não matou ninguém com grado. Na primeira fase, eu ajudei a matar. Eu ganhei 75 pontos, se assistesse. Sim, consegui. Não, mas agora é muito melhor. Asmoke, a galera sabe como funciona o Asmoke, né? Não precisa ficar mostrando o Asmoke. Eita, mas... Vamos ver qual vai ser o mapa. Vamos ver. Agora que eu percebi, o Retalha tá usando Ubi e Retalha. Eu vou começar a usar Ubi e Luiz de Verde também. Vai ser o nosso... Deixa eu aproveitar que você falou do Retalha. Retalha, eu perguntei pra Cherry o que ela achou da Max 5. Agora eu quero saber de você, como foi na rara final, Santos e INTZ? Foi emocionante. Odeei. Brinks. Odeou? Nossa. Falso, cara. Fé animal. Não pergunto mais também. Fé animal, cara. Os dois... As duas equipes jogaram muito. E eu gostei de uma coisa. Teve café do Stavis que, tipo, tiveram novos mapas. Baniram o Bazir Ford. Acabou aquela coisa... Não que acabou pra nova temporada, mas pelo menos na final acabou a história de, tipo, ah, vamos jogar sempre os mesmos mapas. E isso, o pessoal da Santos, eu conversei com eles depois, eles falaram, ah, baniram tal mapa. Ah, vamos banir esse daqui que é forte deles e vamos pegar mapa que eles não jogam. E que nem a gente joga direito, porque ninguém treina, eu acho que café do Stavis, que canal. E eles treinaram, eles treinaram. E é, pois é. Eles treinaram muito canal. E jogaram bem, porque eles jogaram bem melhor que o INTZ, né? O especial do Intact era o canal. Ele falou até no Twitter que eles teriam um mapa de especial. E eu perguntei pra eles e tal, e ele falou, ah, a gente tá treinando canal. E isso é bom, porque pelo menos eu reclamei até disso na transmissão. Então eu falei, pô, todo mundo sempre joga os mesmos mapas. Quando que alguém vai treinar um outro e vai inovar? É, eu acho que as pessoas jogam os mesmos mapas. Assim, tem 11 mapas agora, né? Com a entrada da favela. Porque são 12, só que o IAT não participa. Eu acho que são muitos mapas e MW3... 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 Tá em praticamente os mesmos mapas, só que fica rotacionando em 5 mapas sempre. Eu acho que é uma boa. Eu realmente, eu no competitivo, eu vendo café e canal, eu achei um jogo muito feio. Porque não foi tático nem trocação de bala. Foi mais sorte pra cada um. Ah, o INTZ não conhecia café. É, não. Mas eu sempre conhecia. É muito legal isso. Eu fiquei, assim, óbvio, parabéns pra Dex, mas eu fiquei muito triste pelo resultado mesmo de ter café e canal. Café é tão chato. Ele não gosta de café. Eu acho que ele gosta de café. Ele não gosta de café. Acorda. Não, café é café. Eu acho bacana o café, cara. Ah, pra soja. O IAT é super legal. Ai, Cherry. Não, IAT é... Eu acho que podia rotacionar mais entre os mapas. Olha o cara aí, gente. Olha o cara aí na frente de vocês. Nossa. Principalmente no random map. Calma, gente. Felipe, flecha. Vocês ficam falando aí, ó. Matei, pronto. Não, não era pra jogar flash agora. Não, não era pra jogar flash agora. Ai, Jesus. E você sabe que você não precisava recarregar, né? Eu sei. C4. É costume. Deixa eu fazer um negócio. Ah, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Eita. Morre. Boa, Panetta. Ai, caraca, velho. Essa foi muito tensa. Eu vi de onde veio, hein. Eu vi de onde veio. Dá pra usar flash, hein. Ó, ó, ó. Caraca, eu não fagava. Não vara, não vara. Só o Glass vara. Ah, então. Ué, tô travado o Nofaxo aqui pra mim. Ah, morreu. Ih, Nofaxo caiu. Ih, Nofaxo é do jogo. Ah, sai do jogo. É, deve ter caído a internet. É, caiu. Laguei, laguei, laguei. Pô, galera, eles ruxaram. Era só a gente ficar esperando eles virem, né, cara. A gente foi muito ruxador nessa, hein. Faltou estratégia. A gente só perdeu essa porque eu caí. Faltou estratégia. É verdade, eu também acho, Nofaxo. Ah? Eu também acho. Nofaxo é tipo o amuletinho da sorte, assim, né? Eu tenho uma... Se você... Não, não foi nem científico que eu quis falar, ó, Haru, mas... Se você tem um headgear diferente, ele aparece nesse negócio aí? De três coisas de personagem? Acho que sim. Aqui não. Não. Não, porque aqui são só as fotinhas. Não, não. É, são só as fotinhas. Na foto é padrão. Ele aparece no final quando a equipe vence e aí você consegue ver direitinho ali. Entendeu, entendeu. Bom, o Lucas Killer tá perguntando se essa atualização já saiu, se ele pode jogar na casa dele ou se é exclusivo pra gente testar. Deixa eu explicar, galera. Hoje foi o lançamento oficial pra quem tem Season Pass. A favela já tá disponível pra todo mundo agora, mas os novos operadores só estão disponíveis pra quem tem Season Pass. No dia 9, que é exatamente terça que vem, aí sim libera pra todo mundo. Mas quem não precisa um Pass, lembra que você precisa desbloquear os operadores com pontos de renome. Então você precisa jogar bastante aí pra liberar os dois. É isso, é assim que funciona. Mas você não precisa gastar nada a mais de dinheiro pra poder liberar os operadores. Porque não é tanto, você não precisa jogar tanto a mais assim. É, não, depende. Mas, né, se você quer os headgears, mais todos os operadores, mais um monte de coisa, realmente é um tempo a mais que você vai ter que se dedicar aí no jogo. Opa, não peguei colete. Foi o visto todo. Tem que pegar, tem que pegar. Tem drone por aí, eu acho que tá no arame. Tem drone embaixo ali, ó. Ai, será que dá tempo? Ai, peraí. Deixa eu só botar a minha armadrila aqui. Ai, corri, corri, corri. Tô correndo, tô correndo. Armadrila? Armadrila. Fica de lurker. Grande armadrila. Vou ficar de lurker aqui em cima. Nossa, não peguei colete. Tem embaixo, tem embaixo e em cima também. Ó, tem minha câmera embaixo. Tem o colete. Caraca. Ah, droga, errei tudo. Onde é que eles tão vindo, gente? Vou, retalha. Dois embaixo. O cara falou pra jogar só. Do outro lado tinha um em cima entrando na cabine. Deckbird tá aqui na escada. Quem? Deckbird. Escada lá de fora, né? É, escada, é. Tem um em cima na torre, na torre não, perdão, na cabine. Ah, ele tá recarregando sozinha. Ah, ele tá na cabine? Certeza, retalha? Uhum, certeza, tô com pulso. Por que que tá fazendo isso? Fora, cabine? Tô ouvindo. Tá. Ó, Luiz do Nacau aí. Tá onde, retalha? Tá na porta, tá na porta. Deixa o Felipe interrogar, hein? Ah, caiu, o cara tá dronando. Ai, não, o retalha apareceu na minha frente, mano. Uhum. Pega ele, paneta, é seu. Ele achou que só tinha um. Vai no pre-fight, garoto. Já fui, já. Cadê o cara, velho? Eu não vi ele. Nossa. É, tá aí. Destrói o drone dele aí. Ó, capitão. Ó, capitão contra caveira, hein? Que isso, toque doidão. Vem aí, mano, vem aí. Nossa, hein. Tá gastando tudo. Ah, deixa ele gastar. Aí, alguém falou que é uma cherry. É, fofinhos. Eu não gostei muito ali do laranja ali em cima nos operadores quando não acha. Tem um xzinho. Tá muito, tipo, vermelho com laranja. Fica camuflado quem tá morto ou não. O zigueiro agradece o daltonismo dele. Zigueiro é daltono? O zigueiro é. Ainda mais pra tu... Papo reto. Ainda mais pra essas cores mais parecidas, tipo, vermelho e laranja. Ih, ele não falou... Tem drone ali no chão. Ele não falou isso no... Ai, ai, ai. Foi! Na entrevista de emprego, Cherry? O quê? Não, não falou isso pra mim. Olha! Ele não ia ser escolhido, não. Cuidado com o acalho vermelho alaranjado. Ah, vieram aqui em cima. Isso é mais um. Já era. Cai, cai, cai! Ah, quase que você faz a interzinha aí, hein? É, foi quase. O Blackbird tá lá na cabine. O Blackbird tava cheirando a arma dele. Tá na cabine mesmo, gente. É, e tem um outro cara na escada de baixo. É Twitch. Entrando na cozinha ali agora. Tá na escadinha agora. Tô ouvindo o Marcelão. Pra galera poder assistir aí. Quebrou a cana. É um gato. Sou eu. Não, outro gato. Outro gato. Beleza. Acerta aí, cara. Tá parando aqui. Ó, tô dando aí pra você, Haru, no jogo. Puxou, puxou o corredor. Marcelão, mira em cima. Ai, Pics. Ai, Marcelo. Tô com medo dessa porra recarregar sozinha. Virei na saída da escada, cara. É. É. O Blackbird do corredor entrou também. Ele já tinha saído da escada. Cherry. Nossa, Marcelo. Ai, passou. Não passou? Aí, ó. Tá aí, o Blackbird. Tá aí, na sua cara, na sua cabeça. Júlio da minha câmera ali, cara. Nossa. Nossa. O saninho ali. Cherry, você não pode morrer. Você não é uma pessoa que deve morrer nessa situação. Ah, é facílimo, né? Ai, ai, ai. Boa, Cherry. rapaz como é bom ser carregado nesse jogo como é bom ser carregado o Bora Jogar falou que não gostou da cor das unhas da caveira que podia ser outra cor mas é que ela é dark né gente ela é meio trevas gente, não diria que as pessoas gostarem de tudo eu acho que eu vou ela é trevas punk, não trevas eu acho que ela devia fazer, eu não sei o nome mas aqueles desenhos na unha ela podia desenhar uma caveirinha mas um negócio legal é que o brinco dela é de caveira acho engraçado que a gente falou disso e a Cherry ficou olhando pras unhas dela eu fiquei que cor é seu esmalte, Cherry? eu roubo a unha e minhas unhas são horríveis a Cherry automaticamente fez assim eu tô sentindo inveja da caveira agora você vai só jogar de caveira ela é a única operadora que usa esmalte né não, a Ash usa umas francesinhas eu fiquei tipo meu, como que rolou? tá falando sério? eu nunca reparei isso no vídeo de apresentação dela eu fiquei olhando e lembrando não faz sentido quem devia usar francesinha era a Twitch né né pode crer ah, mas canadense tem um quesinho quem é que vocês falaram? não, a Ash é americana a Ash é americana achei que vocês falaram da Frost desculpa sorry guys, sorry sorry, sorry my bad, my bad vamos lá o Josh Gamer falou assim pra mim todos os jogos da Ubisoft são os melhores olha só que maravilha muito obrigado meu amigo vamos que vamos gente vamos que vamos rapel não funciona mais? o rapel não funciona mais aqui não? o que? ai mamãe o rapel aqui onde eu estou Marcelão, vou com você Marcelão aguenta aí eu tô fazendo aquele esquema lá nosso esquema nosso esquema o Marcelão tem que ser esquema não esquema ai eu não sei eu não sei quebrar com essa porra ainda vamo lá vocês tão rindo gente eu lembrei de um negócio que o frota também tem um esquema ah tô plantando já hein nossa Cherry você nem vai esperar os amigos vai Marcelão correr que nem louco hein ah fala sério tava faltando muito pouquinho ali ah é aqui ó peraí não 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 mata não mata não mata roubou meu kill aqui não mata não mata você não é caveira viu você não é caveira cara olha como o cara quer eita eita ah o Lúcio tá vindo aí Mano é até se o outro tá aqui comigo cadê o cara deitei o outro aqui ah morri eu não vi ele eu não vi ele nossa eu dei a volta vai pro combi bem pronto o cara vai ver gente eu tava muito feliz que eu ia marcar os caras no mapa eu tava muito feliz velho caveira licença ó o Pius ele sabe onde você tá hein mano sim ele tá lá na escada lá do outro lado ainda não e o retalho é quase o retalho é quase me deu TK véi olha o retalho é galho olha você já pensou em ser pro player tá muito baloso não retalha tá mega bom eu não sou paludo ó retalha é baludo né não retalha vamos jogar um dia desses aí eu você eu falei nossa agora agora eu posso agora eu posso pegar os caras né gente com a cabrinha agora você pode interrogar ô que mó feliz cara eu fiquei muito feliz eu fiquei estranhando eu falei nossa será que ele tá mesmo eu fiquei muito feliz que eu ia pela segunda vez conseguir mostrar isso em live cara ah que tristeza é bem legal né na verdade ó o Gabriel Cândido tá falando o Panetone não é tão bom mas eu sou fã número um dele de novo obrigado não é outra pessoa eu só tinha perguntado quanto que ia custar os novos operadores é 25k tá galera a galera não entende que o Panetone não está no mesmo setup que ele costuma ficar ah é essa é diferente ah o Panetone joga não joga ô Luiz joga beleza eu ganhei um aumento se depender de mim do Nicolas fudeu né é verdade diz aí retalha ontem nós jogamos um 4x4 lá o Panetone matou geral ô retalha o Panetone mandou bem pra caralho enquanto isso que o Panetone vai viajar a gente joga com você tá se substitui o Panetone tranquilo tem um drone mesmo eu vou jogar no controle agora Luiz eu tô com controle de Xbox aqui pro PC ah é vai treinar pro próximo do BCB deixa lá hein opa desculpa gente mas eu vou remover essa barricada cara eu sou muito ruim no controle mas você pegou pra que é legal mesmo ou você vai jogar alguma coisa no controle não eu queria eu sempre quis ter um controle aí o Meli é recebeu tipo as primas dele trouxeram da casa dele e eu peguei o novo que ele tinha lá entendi vocês estavam falando isso outro dia lá escada frontal tem um o cara ia pegar os caras pelas costas o drone da Twitch veio pela escada daqui pelas costas abaixo hein é pelas costas o Adriano Souza falou que a caveira parece a Cleo Pires então parece a gente já tinha falado isso eu não tinha não tinha escutado na verdade não é ela que parece quando pega o drone aí nas fotos do menu tem uma mulher lá que seria a caveira mas ela parece a Cleo Pires safadinha ficou com medo tá na cozinha naquela cozinha ali tô ouvindo passos hein também cara é que eu não ouvi direito para de recarregar sozinha é a Ash ah não o cara tá jogando fumaça aqui pegando fogo tem capitão é o capitão Faustão né a Ash tá lá ainda eu tô lá na cozinha entendi Luiz eu tô ouvindo alguém você entendeu essa referência entendeu Boa Tô ouvindo alguém aqui gente Opa olha acho que tem mais um chegando na cozinha Blackbeard na cozinha tá eu tô com ele aqui para de parar vai recarregando sozinho esse negócio ó tem um em cima pessoal tem em cima mesmo? tem tá peraí deixa eu recarregar dois na cozinha deixa eu recarregar no modo stealth tem cozinha tem dois na cozinha é ó ai caramba que que é isso tão tacando bombinha aqui em mim modo stealth modo stealth o drone me viu desgraçado no faxon tá nem aí ah o defuser tá aí na cozinha ah o cara tá em cima agora é isso ah tá em cima tá em cima ele vai te marcar paneta ah ganhamos pô eu não fiz nada esse jogo você falou que iria ser carregado não eu tava no só que aí tinha um drone ali meu moleque de novo ai no faxon vitória gente olha só que maravilha vocês tão bons demais vamos a última vamos a última vamos a última mapa galera vamos a última sim vamos bora lá o pedro viana falou por favor fala pro no faxon que eu sou muito fã dele ó só amorzinho aqui no faxon valeu pedro viana abraço isso aí e o bora jogar se você ganhar no mapa da favela você ganha um ingresso pro show do mc brinquedo olha só que show mas esse brinquedo se não me engano é a polista né não sei ou não não sei o mc brinquedo é do cabelo do e sabe colorido ele é do interior não é é porque tem a música dele do roça as novinha não me quer só porque eu vim da roça você tinha que fazer uma versão dos funk o detalhe ia ficar muito engraçado mas com aquela voz de locutura as novinha não me quer você tem que fazer um já tem um no faxon que você caiu tem o são as cachorras ou tem o não é aquele cara que era no metrô Luiz pula 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 você não viu esse cara esse cara ele tá no metrô e ele começa a cantar assim no meio do metrô ele começa a cantar né nossa cara retalha você tinha que fazer isso eu tô chapado eu tô chapadão se tiver um editor aí nós faz o que que precisa de editor pra fazer isso ah eu sou retalha você tinha que fazer aqueles do mc negoban cara ia ser muito da hora galera eu vou jogar paneto paneto deixa eu deixa eu alguém tem o no faxon aí gente eu acho que eu tenho deixa eu ver aqui que ele tá tentando aceitar eu tenho eu acho convidei no faxon aí vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu ver agora opa uma falha eu não falho aqui é você vai ter que iniciar o Uplay deixa eu ver aqui volta pra nossa tela aqui Luiz sem problema nossa telinha gente daqui a pouquinho faz e o Fabiano Camargo tá perguntando aqui acho que é mais específica pra Cherry né ou talvez pro retalha que ele tá me dublando aí não o retalha ele tá dançando com o pescoço é bem isso mesmo ai gente ele tá perguntando aqui melhor que a dança do intact é melhor é melhor por que o Iate não participa do campeonato ele foi banido do campeonato eu acredito pelo som né que o mapa tem um som muito forte o mapa tem um áudio muito forte de máquinas e isso seria desvantagem pra defesa e ele foi banido do campeonato então é menos o mapa exatamente é que tem que ter um tem um número de mapas padrão pra map pool né que é a votação e bans e escolhas de mapas então atualmente cada time bane quatro mapas o que daria oito escolhe dois que daria nove e dez e um é randômico o último então se você deixasse Iate iam ser doze mapas não ia dar pra fazer toda essa matemática e aí teve que escolher um mapa pra banir e como ninguém jogava Iate e era o pior eu acho que pra todo mundo tava sendo escolhido ele e também por causa do som como a Thierry falou acaba ninguém gosta de Iate não tem como não tem conceito ele é muito ruim cara é muito ruim Iate você olha pra fora você só vê branco tá ligado é difícil é difícil jogar no Iate mesmo você conseguiu entrar aí ou no fax no jogo tô entrando aqui beleza ele tem o som alto é muito comprido é o inconfuso é e tem três andares aquele motor ali atrás é aquela sala de máquinas ele é bem comprido ele é muito grande ele é muito grande não vai ao Paneta tô achando que os outros times aí que a gente jogou contra me deram do DOS cara olha só balanceado faz o seguinte Marcelão cria você a party e aí a gente vai chamando e aí problema o André Angelo vou resetar aqui também vai lá vai lá o André Angelo tá perguntando aqui Paneta a flecha do capitão atravessa as barricadas ou janelas também ou ele para por ali só se tiver um buraco só se tiver um buraco mas ele em qualquer superfície que tiver na frente ele vai explodir antes na superfície convidei aí o Nofaxo e o Paneta o retalho e a Cherry eu não tenho aqui eu já coloco aqui pra chamar é mais porque às vezes se outra pessoa cria a party funciona o Nofaxo conseguiu entrar beleza acho que o problema do meu jogo é com você viu Paneta ai gente é muito amor é muito amor eu vou entrar e vou chamar vocês pessoal outra coisa lembra Paneta que a gente tinha conversado se o Yeager destruiu ou não sim a flecha não destrói não não destrói ótimo porque não é um negócio eletrônico né cara quer dizer não é um gadget bom se bem que granada também enfim é que é mais rápido que granada né é um negócio muito rápido né cara senão ele pararia a bala também né só se o lançador de granada fosse tipo um jogador de beisebol né com efeito ó vou chamar agora o Retalha só o Retalha é chamei Retalha beleza já apareceu aqui pra adicionar o Marcelo também que ele tem foi sugestões vamos que vamos gente vamos que vamos vamos que vamos o Ricardo Carillo Vivas ele falou assim afinal afinal no mapa canal da Liga 6 como telespectador foi muito interessante o melhor jogo pra se assistir exatamente pelas faltas táticas fixas e marcação dos pontos de paradas nos primeiros mapas eu não entendi o que ele quis dizer muito aqui você concorda Retalha eu mas eu vou então eu tenho um ponto de vista diferente da Cherry que rolou nossa agora não sei se sou eu que estou cortando ou se era aí que eu acho que foi interessante esses mapas novos porque mostrava a inexperiência dos times e quem ia se adaptar melhor aquele ambiente novo então na verdade você só mostrou a inexperiência da NTZ na minha opinião eu acho que pelo menos em Dostoiévski a Santos também não estava no café foi de canal a Dex estava muito bem no café ambos os times estavam assim eu falar como espectador eu gostei dessa mudança também de mapa para o espectador não fica interessante sempre o mesmo mapa igual a gente na Liga 6 casa de campo até a semifinal a gente fez isso uma vez tipo what? quatro partidas é que nem eu posso falar uma coisa? pode falar isso é que nem quem joga Fifa e vai jogar online só é Barcelona e Real Madrid é só isso é muito chato cara você só joga contra esses dois times aí tipo tem um outro time é bem mais legal entendeu entendeu tipo no CS quando surge uma Cobblestone da vida é porra Cobblestone é um mapa de overtime atrás de overtime então meio que traz uma sensação diferente mostra que você não pode estar sempre pronto sempre jogar Residência Casa de Campo Buzzer Ford e Oregon é que nem no League of Legends não não no League of Legends é no qual que é o programa lá do que o Zigueira participou no League of Legends no League of Legends que tinha CS só que ele só jogava aquele mapa do CS era chato era chato viu é porque as pessoas querem ver sempre mudanças é então jogar CS e jogar Dust não tem é então mas é legal ver outros mapas né eu não sei se é por eu jogar profissionalmente eu realmente fiquei muito chateado pode vazar porque eu tava esperando um show pistola na tua frente oi pistola na tua frente já tem opa tem outro revivendo ele eu acho ai Jesus estou mais a retaguarda aqui eu devia estar mais como tem na direita direita não abriram não abriram aqui ainda não deitando atrás de ti estou marcando granada 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 tem um cara tem um cara aí é do seu lado olha está recanegando sozinha essa caraca blackberry está lá na porta na porta principal você está com os dois maus conectados que isso gente você está com dois maus conectados não não ah tá ué estranho parceiro que isso caraca o cara o cara o cara o cara meio que tancou a bala ali eu não sei porque que está assim pode estar lagada talvez não alguma de recarregar toda hora não 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 achado ter tancado o cara pode ser pode ser o lag pode ser acontece acontece eu coloquei o outro mouse eu pensei que fosse problema do mouse mas não é eu não sei que que é isso tem um atrás da van lá fora e o outro está longe pra caramba também lá na outra esquina é um termite não é que está longe ou é é deixa eu ver está passando por trás eu acho ali está entrando na porta principal eu vou ficar olhando lá Marcelo está lá no fundo o cara sujou a câmera desgraçado mas não ia dar muito certo matei ó está lá fora eu ia jogar a C4 mas não tinha o último está na porta principal no fax está no canto esquerdo olhando para a porta ah não velho aconteceu errei morreu o cara falar não é com certeza é caramba tem lá bonito lá fora morri fez alguma cagada vamos lá gente capitão última demonstração de como não jogar de capitão como não jogar é ótimo eu quero mostrar só o que eles fazem entendeu gente ainda tem que aprender muito a jogar com os operadores vocês já treinaram pessoal o Retalha a Cherry vocês que estão mais aí no lado competitivo do negócio ou não com o com o Map e os operadores isso vocês já deram uma boa olhada ou não eu já dei uma olhadinha assim superficial só que eu vim para a live aqui mas daqui a pouco eu vou começar o treino com os meninos e vai mudar né tudo novo tudo novo tanto que ontem a gente não quis treinar porque talvez a Est seja nerfada tem um monte de coisa nova né mas diz aí você acha que a Valkyria você acha que a Caveira vai entrar no lugar de alguém ou não ou ainda não é a Caveira eu ainda não consigo ver mas eu acho que o Capitão vai é o Capitão você me falou que ele está muito AP né do seu ponto de vista a Caveira depende muito da Shot entendeu porque a Valkyrie e a Frost vieram muito fortes a Frost foi nerfada a Valkyrie nem tanto e ainda está lá no competitivo mas a Valkyrie tem uma função muito boa que são as câmeras para mim é muito importante já e a função da Caveira não é tão importante quanto a função da Valkyrie mas aí depende da arma dela mesmo perfeito se vier forte vai entrar no competitivo com certeza isso aí isso aí vamos lá gente está no trem lá está no trem está no trem está no trem jogar um foguinho no trem ali vai ser da hora foguinho no trem isso aí vai lembrar templos antigos que era vapor está vendo está parando para recarregar está vendo está invisível aí está cega então ia ser um inferno se você tivesse de capitão viu eu acho que eu estou com mini lag aqui eu atirei no negócio demorou um tempão para nosso ping está alto para caralho é mesmo estou quebrando geral aqui gente só para brincar nossa olha o pixel da cabeça maldito eu acho que em cima não tem ninguém é estou entrando está entrando Marcelão vou entrar eu vou entrar o Richard está aí está limpo aí Marcelo quem é o Richard eu estava desativado ai caraca que susto que eu levei agora em casa olha o cara vindo aí é estava aberto ali você tem mais carga aí ou paneta exotera eu tenho granada mas era bom eu jogar granada aí nesses negócios o cara está vindo me pegar aqui onde? volta ali Marcelo olha para dentro do trenzinho Cherry fica de olho naquele seu drone dentro do trem embaixo de você o outro trem tem dois trens deixa jogar foguinho cuidado deixa eu arrebentar mais um pouco aqui saiu dele já não tem não tenho mais queria jogar foguinho ali essa é hora de jogar foguinho ali olha olha ali ali olha 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 o cara está muito meado dentro do vagão eu atirei nele está dentro do vagão o cara? dentro do vagão aquele lá de trás Eu vou jogar mais um foguinho nele Cuidado Para, Luiz É um Hulk que tá lá dentro Será que ele tá naquela janela ali? Ele tava bem no meio Do quadrado dá pra pegar ele Daquele quadrado ali Ali, ali, ali Peguei, peguei, peguei Matei, matei Matei com foguinho É, eu louco Você quer paga a fumaça ou não paga? Ai, caramba Joga a fumaça e já defusa Paga o defuse e distrair, mano Cuidado que a fumaça é meio invisível, Panetta Ai Ai, bom, mãe Atrás, atrás, atrás Direito Eu não sabia de onde vinha, velho Fiquei perdidão Aí, galera Vocês viram como o fogo funciona? É Então, mas rolou a demonstração aí do novo operador Tudo pelo lado bom dele Tudo pelo lado bom Então, o copo meio cheio Gente, eu vou falar um negócio A gente vai virar esse jogo ainda Não é não? Nossa, eu não senti muita firmeza Panetone Panetone e Retalha lideram Cherry tá em último E Cherry tá em último, hein? Que isso? Ai, Cherry Eu não tô, eu tô preocupada Eu não tô Vocês tão vendo errado Será que não é alguma coisa? Eu tô realmente pensando o que que é isso Eu não sei se é mal contato Ou se é o jogo Você tem outro mouse aí? Porque eu atualizei ele de outra maneira Eu atualizei hoje com a DLC E ontem eu tava com aquele problema do bug, né? Daí eu fiz junto com o Nexus Umas maneiras de consertar o bug Consertou Só que eu não sei se ferrou a configuração Eu tô realmente preocupada com isso Mas você já tinha jogado Você tem outro mouse pra testar? Ela testou Já, já tinha Não dá pra jogar a câmera lá fora? Só na fase de ação É, tem que esperar começar Isso é estranho, hein? Joguei a câmera no chão Troca também a porta USB depois, Cherry Pra ver, sim, outra porta Não, eu vou ver Eu vou ver o que é isso, sim Eu tô pensando no futuro Tô pensando agora não Tô pensando nos campeonatos O que vai ser isso nos campeonatos? Tô com medo É, aí é tenso Peraí que tudo se resolve Tudo se resolve O WS Play tá perguntando Qual o tempo de incineração mudado do capitão? É uns 5, alguma coisa 5, 6, 7, 8 Ah, é do lado de uma cela Pô, gente Tava botando armadrila ali Armadrila 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 Black period tá do lado da A Tá todo mundo ali na frente Tá, né? É, todo mundo já me marcando ali no rush em cima Filhas da putz Ele tá parando de atirar Eu tô Já tentei matar dois E não tá indo Caraca, tá aberto aqui, velho Tá aberto aqui, Cherry Ah, foi eu que abri Ah, que susto Tinha um capitão mais pra esquerda Isso era Ash A Cherry já achou alguém Ash matei Na porta tem um termite, hein Ó, tão quebrando Porta grande, portal Isso é, aquela porta grande Olha o fogo aí Olha como é que é fácil Olha aí Sobe Cherry, sobe Vara aí, vara aí Nofaxo Sobe Cherry Sua direita não Parede Ai, caralho Ai, nossa Caiu na minha armadilha Caiu na minha armadilha lá Alguém Termite na entradinha Na porta Ele vai ir pra sua direita Nofaxo Se eu descer ali é bom Sua direita tem O que é legal agora É que ele tá marcando Quantos metros é do... Só na janela A janela vai aparecer agora Tô chegando nofaxo De jeito, cara Ai, caralho Pior que tá tudo lá fora, né, gente Eu não Não sei, acho que o Black Beast já tá dentro Sua doze falhou agora Ah, também Já tá dentro De dois, tá explicado Tem na janela Só frente pra dentro Ah, hum, não deu Não dava, cara Não dava Ó, deixei o capitão com nada de vida Mas não deu Ah É, nessa não dava mesmo Pô, gente Foi todo mundo A gente foi em servidor gringo também, né, cara Caímos? Doze e dois nisso Ah, é Fagioni Não sei o que é isso Nosso ping complica também um pouco, né Mas tudo bem Não vamos usar esse de desculpa Ó lá, o capitão Dinofauro 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 Capitão 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 Bom, gente Vamos voltar aqui pro nosso Muito bem, então Mas ó, a soma dos pontos foi um negócio legal aí Vocês ganharam a maioria das partidas Deu pra mostrar o operador Deu pra mostrar os operadores novos Deu pra mostrar o mapa novo Isso aí E tem muita gente aí que já quer jogar Ou que já está jogando aí a nova expansão Hoje à noite eu vou jogar muito, galera Jogarei muito Se você estiver jogando no PC aí, avisa aí que a gente pode se enfrentar na casual Porque ranqueada, panetone não gosta da capitão, né Panetone não é muito panão, né Ranqueada, panetone Eu quero agradecer nossos convidados aqui que formaram o Panesquad de hoje Começando então pelo Nofaxo que tá aí com a gente Nofaxo, dá o recado final E enquanto eles dão aí os recados Eu estou fazendo aqui o nosso sorteio Então se você quer ganhar uma camiseta de Rainbow Six Você se inscreve ali agora Que essa é a sua última chance de hoje Muito bom Pode ir lá, Nofaxo Valeu o convite aí De voltar a jogar Rainbow Fazia tempo, eu tava arrumando a vontade de jogar, cara É nóis Matei a vontade agora e continuar jogando, hein Joga, joga que a galera vai voltar com tudo aí Com esse bop aí que tá muito bom Anti-cheat funcionando Vamos que vamos, gente Vamos que vamos É isso aí Nofaxo, algo novo aí no seu canal Chegando logo mais Rainbow Six Não, por enquanto não Rainbow Six a galera não gosta de ver meu canal Eu sou ruim É complicado, entendeu Ah, mas vale, 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 vale pela experiência Vale, vale o tutorial de como não jogar É Ela É, vou fazer o tutorial como não jogar de caveira Legal, show de bola Hoje foi Vou fazer que nem você, Paneta Dá uma facada no cara em vez de interrogar Hoje foi um exemplo Hoje foi um exemplo de Panetone aprendendo a jogar com o Operador Novo Isso aí Muito bem Obrigado Obrigado, então Nofaxo Marcelão, conte um pouco mais sobre você aí Seu canal É, cara Agradecer também aí a oportunidade mais uma vez Mais uma live aí Bacana também estar jogando aí com Retalha, Cherry, Nofaxo É, e o meu canal, cara Vou postar ontem, a gente jogou, né Retalha, Silvão Jogamos Jogamos A gente, aí eu gravei lá Vou botar lá Uma partida que a gente fez lá também E eu tenho trazido muito Rainbow Jogando aí com Panetone, né É nóis E também vou trazer outros jogos também Card Game Tem um que saiu agora da Bethesda Que é o Elder Scrolls Saiu não, né É, saiu não Só tá em Alpha Tá em Alpha Tá em Alpha Tá em Alpha Ah, você pode acompanhar mais da Showmatch aí Que a gente vai ter no sabadão, pessoal A gente vai fazer a Showmatch entre NTZ, rapaz Não vou poder ver, cara Aí ainda não tem horário Vou passar tudo certinho depois Peninha, vamos passar de novo No Face Oi? Vai ser de manhã já, isso Ah, de manhã Eu não tenho Eu só tenho horário pra chegar lá no lugar ainda Aham Então Mas de qualquer jeito Facebook.com.br Retalha E no Twitter lá Arroba o Retalha Você acompanha mais sobre o YouTube E as lives na Zubu De madruga, todo dia Muito bom, Retalha Valeu de novo aí Cherry Gums Você, Cherry Minha vez Hoje vai ter a visão crítica do cenário competitivo Da nova DLC O que eu acho que vai ser bom O que eu acho que talvez não seja bom O que as pessoas vão usar Ou o que não vão usar Vai estar lá Tudo detalhado Mostrando o mapa Nova DLC lá no meu canal Que é Cherry Gums com dois M's E é isso Todo dia eu tô postando vídeo Tô postando todo dia vídeo De conseguir E toda segunda Sexta-feira Tem um diário de uma pro player Que fala sobre o cenário Rainbow Six E acho que é basicamente isso Faço live na Zubu também Cherry Gums Muito obrigada pelo convite Gente É nóis Obrigado A gente que agradece E nós já temos O nosso ganhador Da camiseta de hoje Quem é O nome dele é Eric Kokumai Muito obrigada Ele deve ser japonês Parabéns Não, acho que ele é tipo da praia Porque ele sempre quer mais água de coco Isso aí Tá certo Logo mais eu vou entrar em contato com você Pelo e-mail que você se inscreveu Estamos tendo alguns problemas com isso Mas é sempre pelo e-mail que você se inscreve Não esquece de escrever seu e-mail corretamente Porque senão o meu e-mail volta E você não consegue retirar isso aqui Galera, tem muita gente Bastante gente Que não manda e-mail Tipo, a gente manda pra pessoa Tipo, o endereço Pede o endereço pra pessoa E a pessoa não responde Com o endereço E não vem a camiseta Olha só que desperdício As cinco últimas camisetas Ou o e-mail tava errado E voltou com delivery failure Pra mim Galera, acho que e-mail não precisa colocar, né? Pois é E precisa colocar Porque eu preciso entrar em contato com você Pra que você ganhe seu prêmio Fica a dica aí Mas Vou fazer assim, ó Se ele tiver, manda pra mim É E essas camisetas aí Acho que eu vou começar a sortear No grupo do Facebook O pessoal que entrar lá No nosso grupo do Facebook UBTV Brasil Temos também o grupo do WhatsApp Bem bacana Que o pessoal tá sempre ali Muito ativo Bem legal E você Entra ali nos nossos grupos E faça parte dessa família Ubisoft Dessa família UBTV Participe também dos sorteios É isso aí, gente Obrigado então Pela participação dos nossos convidados A gente vai encerrar primeiro com vocês Depois a gente encerra aqui A nossa live Obrigada a vocês Obrigado a todos no Faxo Cherry, Retalha e Marcelão Tchau, tchau Até mais Valeu Falou Tchau Estamos de volta então, Haru Muito bem Muito bem Temos mais algum recado pra dar Pra as pessoas? Eu não lembro agora Hoje não temos Hoje está tudo bem Tudo bem Galera, está tudo de boa A única coisa que eu realmente Queria conversar com vocês É sobre os e-mails aí Do pessoal que participa dos sorteios Porque tá difícil As vezes as pessoas ganham E não conseguem receber os prêmios de vocês aí Digita seu e-mail certinho Não tem certeza se tá certo Dá uma olhada de novo ali Checa direitinho E é isso aí Muito bom Então a gente vai ter mais live aí todos esses dias Então participem, assistam E é isso aí Vamos falar então do seu canal, Haru Pra galera seguir você também É só, Haru Acabou de sair vídeo agora De momentos engraçados do Snapchat Nossa, deve ser uma loucura isso É, nossa, é muito besteira Mas enfim Você levou outro fora de garçonete? Não levei, não levei Eu fico cantando as garçonetes Garçonetes nunca gostam de mim Você fica cantando as garçonetes? Sim Você fala Ah, você me traz uma água Um vinho Vamos tomar um banho Você faz isso, chega assim Normalmente eu desenho as garçonetes Num guardanapo Põe um coraçãozinho E tipo Alguma coisa Sei lá De que eu lembro Só tem uma garçonete Que é tipo bonita Que foi aquela garçonete Do Johnny Wash Sei É bonita Não, mas tem mais garçonetes bonitas Mas a ideia é Mas de cabeça eu não lembro agora A única que me Enfim Esse é o tipo de besteira Que eu faço no Snapchat Luiz De cabeça eu não sei Mas de corpo Eita Mas tudo bem Enfim Nossa, eu vou ficar pensando nisso agora Mas como é que é Mas como é que é Você chega no restaurante Sei lá Você tá acompanhada lá com as pessoas Aí você olha para a garçonete Você começa a desenhar Aí você pega e dá na mão dela? Ou alguém dá Ou eu deixo na mesa E aí eu fico Eu fico olhando o que ela vai fazer Já rolou uma coisa de olhar? Não, nunca rolou Sempre elas fazem tipo Oh, me convida a próxima vez Para eu olhar isso Claro Eu quero muito participar disso Aqui no Rutgers eu fiz várias vezes Eu entrego para a moça Ah, tá Então tá explicado Por que, né Eu entrego aí Porque fala assim, ó É para você, mas não é meu É dela Elas sempre fazem assim Tipo Nossa, meu Elas aí tem cada história da Haru Haru, Haru Tá tudo gravado Tá tudo nesse Haru, vamos com nós no Johnny Wash um dia, tá Demorou, vamos O Luiz quer ver isso acontecendo Eu sei, Luiz Sem problema Eu sei, Luiz Ok, muito bom Tá aí, galera Muito bem, então Segue aqui a Haru Que não enxerga muito bem nosso retorno hoje Para todas as outras redes sociais Haru diggly de diggly puff E fomos enganados mais uma vez Pokémon não saiu no dia 31 E é isso aí Estamos esperando ainda Mas se tem uma coisa que vai sair É amanhã No duelo de Rainbow Six Siege Com o Emesu e o Rick Casa da edição se enfrentando Eles voltam para cá amanhã? Não, eles vão falando por Skype Mas vai ser bem bacana Porque agora temos operadores novos Temos coisas novas Temos coisas muito interessantes aí E eles vão se enfrentar amanhã Vai ser bem divertido Maravilha Luiz, você agora Suas redes sociais Eu sou aqui, ó Luiz D. Verde Vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram No Instagram Eu tenho uma foto muito legal Comigo com o Bambam E o Bambam comentou Ele comentou Bir Eita lá, Bambam oficial Platinou a vida, Luiz? Hã? Platinou a vida? Foi um troféu de prata Foi um bronzezinho ali, né? Um cobre Prata Um prata Legal É isso, gente Pode me seguir lá Eu gosto É legal É divertido Beleza Panetone Galera, eu sou o Panetone Vai lá no canal Eu sei que tem pouco vídeo no meu canal Galera, mas eu avisei vocês Avisei que o Panetone ia dar uma freada aí nos vídeos Eu quero trazer Watch Dogs pra vocês Mas essa semana eu vou viajar de férias E aí eu vou fazer um upgrade no meu PC Eu quero melhorar algumas coisas Eu quero fazer um vídeo mostrando meu novo setup pra vocês Muitos pedem meu setup lá Como é que você grava Como você joga o Rainbow Six e ainda grava no mesmo PC Tudo isso eu vou falar nesse vídeo pra vocês Eu tô até pensando em trazer esse vídeo direto De onde eu monto o computador Que na verdade eu levo pra uma pessoa Ela me ajuda a montar É bem legal Ele montou inclusive o PC Porque eu comprei tudo lá E eu não fui lá Ele entrou em casa Eu quero fazer um vídeo lá Pra fazer propaganda na loja Legal, faz Faz, eu quero ver Que dá um desconto super legal pra gente nas máquinas Sou fazenda E aí ele também pode falar um pouco no vídeo Eu tô bolando Acho que eu podia até com o Luiz Luiz de cameraman, né Luiz? Você podia me ajudar A cara do Luiz Não, eu tenho câmera Pode ser Minha câmera tá encostada Aí, ó Pronto E edita meu vídeo também Muito bom E galera É isso Então deve entrar o Watch Dogs pra frente E eu vou tentar jogar bastante Porque eu viajo na sexta, tá? De férias Então até quinta eu vou tentar jogar alguma coisa aí Com os novos operadores Se tiver vídeo legal Eu já gravo e já subo direto Vocês podem assistir Aí semana que vem provavelmente não vai ter vídeo Porque eu vou estar viajando E aí na outra eu volto com tudo E a gente retoma o canal Ai, gente, Siki Outra coisa Outra história Outro mundo Não estarei no BTV Outro universo Mas o BTV vai ter sim Não vai Não vai? Ah, não vai Porque tem o Com Nós vamos no Com, é verdade Só vai ter terça Vai ter terça? Vai ter terça Então terça vai ter Eu vou explicar pra vocês melhor depois A gente vai explicar Por que que não vai ter Mas relaxa? Essa semana tem normalmente E minhas redes sociais estão aqui Panetone Arroba Panetone No Twitter e no Instagram Me segue lá Meu Instagram tá quase chegando em 10 mil Tô super feliz Tô feliz que meu Instagram tá quase chegando em mil Não, mas é Cara, depois vai ficando mais rápido Impressionante Obrigado O meu tá chegando em 9 mil na real Mas tá em bem Eu vou ficar quietinha É A Haru tem que me taguear mais as fotos É A Haru tinha mais fotos comigo aí É verdade Enfim Ah, a gente tirou um monte de fotos, gente A gente ainda tem que fazer, aliás O fotoshoot do Ubi Workshop Que está chegando aí no final desse mês Muito provavelmente Verdade Com coisinhas muito legais da Ubi Aqui pra você comprar Pra você usar Eu já fiquei feliz que vai ter camiseta do meu tamanho É A quem enviou Eu tava de camiseta Ah, eu doei você É, finalmente Pois é Galera, essa parte final aqui do Ubi TV é legal Porque a gente sempre conta as novidades Né O que o bafafaz aqui da Ubisoft Fofocas Então aproveita também E sempre comenta aqui com a gente Nesses momentos, beleza? Mas é isso Então, acho que todos os recados foram dados E se você quiser assistir a essa live E a todas as outras na íntegra Vai lá no nosso site No nosso site No nosso canal Ubisoft UbTV Brasil No Youtube Tá aqui, Luiz Tá aqui, tá aqui Youtube.com.br UbTV Brasil Tá tudo lá Incluindo aí todas as lives Desde a primeira temporada até agora Então assiste que é muito bacana Beleza? Isso aí, pessoal Muito obrigada por ter assistido Por ter comparecido Neste épico episódio Do UbTV E até amanhã Com a Casa da Edição Se enfrentando no Rainbow Six Quero ver, hein? Tchau Isso aí Até mais Tchau, gente Tchau 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 Tchau